Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vídeo e hoje, meus amores, eu vou passar o dia lá no meu salão, não como proprietária, mas como cliente. Eu quero tirar o dia para cuidar de mim, fazer meu cabelo, fazer minha unha, minha pele, porque o meu aniversário está chegando. E sim, meus amores, vou fazer uma festa de aniversário com o tema de festa à fantasia. Vai ser muito legal, eu estou muito ansiosa e eu vou gravar a festa para vocês. Eu não consegui gravar todos os preparativos, porque eu estava na correria, gente. Muita coisa para resolver e fazer, mas eu consegui tirar um tempinho para gravar a minha preparação, né? Aí meu dia de beleza para vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Bom, meus amores, antes de ir lá para o salão para ter o meu dia de princesa, né? O meu dia de beleza, eu decidi revisar os últimos detalhes da minha festa de aniversário. Então eu peguei a minha lista para verificar todos os tópicos e ver o que estava faltando ainda. Depois que eu verifiquei a minha lista e vi todos os tópicos, eu decidi entrar em contato com o pessoal do buffet para ver se dava para aumentar a quantidade de bebidas e também de alimentos que vamos servir, porque eu fiquei com medo de faltar. Alô? Oi, Bruna. Bom dia, amiga. Viu? Daqui a pouco eu estou indo aí para o salão, porque eu quero passar o dia cuidando de mim e ficar bonita para o meu aniversário que está chegando. Então, separe aí alguma funcionária para passar o dia me atendendo, por favor, que daqui a pouco eu cheguei no salão, tá bom? Beijos. Bom, pessoal, a minha festa de aniversário já está sendo montada hoje, então eu pedi para o pessoal da decoração me mandar umas fotos de como estava ficando o espaço, como estava ficando lá o salão de festas, mas depois eu vou passar pessoalmente para dar uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meus amores, acabei de sair lá do meu salão de beleza. Eu estou com a minha autoestima renovada e é sobre isso, né? Mas agora eu estou aqui no salão onde vai acontecer a minha festa de aniversário. Inclusive, vocês estão tendo aí alguns spoilers, né, de como vai ficar a decoração. A festa vai ser a fantasia, mas a decoração, o tema do salão em si vai ser nos tons lilás e roxo, que são cores que eu amo muito e está ficando muito linda a decoração. Mas eu não vou mostrar para vocês agora o resultado final, porque isso vocês vão ver só no próximo vídeo, tá bom? Eu estou muito ansiosa para mostrar, mas vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo bem rapidinho, mas eu prometo que vou compensar vocês no vlog da festa, tá bom? Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.